Cansado de ter que ficar toda hora indo na papelaria, armazém, armarinho, para poder ficar comprando lápis? Eu estou fazendo esse vídeo para indicar, recomendar o lápis que eu realizei a compra, que já vem com borracha de qualidade, onde você pode ou deseja comprar a unitária ou a caixa, você pode fazer o seu pedido através do site, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, que chega na sua residência de forma segura, compra 100% confiável, chega na sua residência, você não precisa ir aos correios para poder realizar a busca, a retirada do produto, chega na sua residência, você que tem criança que está estudando, ou você é um estudante, concurseiro, universitário, tem criança que sempre quebra os lápis, some com os lápis na escola, você adquirindo uma caixa de lápis, você não vai ter essa dor de cabeça de que toda hora tem que ficar comprando lápis, você pode adquirir a caixa ou para poder revender ou para usar, uso próprio para as crianças, para usar para fazer os deveres de casa e também levar para a escola, para acabar com esse negócio de toda hora ter que comprar, ficar comprando lápis de forma unitária e pagando cada vez mais caro, com a caixa você vai pagar um valor mais em conta, um produto de qualidade, já vem com borracha, dois em um, ótima escrita, e que você vai gostar, vou deixar para você adquirir também o seu produto, o link aqui abaixo na descrição do vídeo, e ao clicar você vai ser direcionado ao site, de forma 100% segura e fazer o seu pedido também, forte abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON